Puxo Tá, mas cuidado Wolf, que ele tá atrapalhado ALE! 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 G2A Fala rapaziada, beleza? Wolf e Gui serem vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, trago novamente pra vocês GTA 5 Quero ouvir, cara ALE! Tá até ouvindo quando o caso vai Mas beleza, vocês tão gostando pra caramba de GTA Então vamo fazer outra corridinha aqui hoje com o caso Hoje eu vou ganhar Devo ser Fala rapaziada, beleza? Cê tá falando que eu não vou ganhar, caso? É isso? É óbvio que não vais ganhar Ai, caso, caso, caso Que carro que cê vai? Fala um carro pra mim nessa corrida, vai O T20 mano, eu vou do T20 Não quer saber Por quê? Porque é o carro novo Ah, mas eu não tenho isso Que carro que eu vou caso? Fala, fala Vai aos Iris talvez, ou... Entity, não vais dos entornos Tá, tá, tá Velho Eu vou de rosa Porque eu sou rosa Mano, olha essa mulher Vai connosco Sua aposta? Eu nunca vou apostar mil reais Nunca Meu Deus do céu Não, eu apostei Ah não Já aposto Que carro que cê tá com a cabeça Cadê você, caso? Tô aqui Aqui deste lado Só o carro que o caso vai O caso nem apela não, né? Ah pois Como que eu vai? Vai! Então, são três voltas São três voltas Oh my god Sim Mas é uma corrida pequenina Portanto, três voltas parecem uma inteira Oh, filha da mãe É você aqui? Ah, nossa, tá em primeiro O nome do cara Neymar, velho? Oh, ele é ruim também? Ele é ruim? Eu já desapareci daí Espera aí o caso, espera aí o caso Não Ele roubou a bomba Ele roubou a bomba em mim Ele roubou a bomba em mim Não 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 Mano, o que? Já tá Já fiz a primeira volta Sério? Sim, é muito pequenina as voltas Calma Ah, filha da mãe Ele me matou, velho Filho da mãe, mano Nossa, eu tava em... Nossa Cássio, mata ele, por favor Espera aí, vou tentar Ah, não Mas não tenho bombas Não dá Não dá pra matá-lo Ah, ô Cássio Não comprei bombas, mano Tenho mísseis só Mata ele, mata ele, mata ele Deixa ele te passar e mata ele Achas? Ainda... Ainda perco? Espera aí Mata ele, caso Ele tá muito longe, meu Ele tá vindo já Eu tô lento Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Calma, calma que eu tô chegando Calma que eu tô chegando Era que ele tem mísseis aí Filha da mãe, velho Só porque eu tava na frente dele Só porque ele é... Filha da mãe, explodiu Explodiu você? Aham Agora ele tá em primeiro? Tá em primeiro Ah, mentira Que esse cara ruim vai ganhar Por isso é que eu não queria parar E agora vai ganhar só porque explodiu Não vai ganhar não Ele não vai ganhar Não, porque tem um carro direito, né? Hã? Porque o carro tá uma bosta Que carro que ele tá? Tá com os entornos sem equipar Ah, mas eu também não tô com os entornos equipados ou nada Calma, vai, vai, vai Vem cá, caraca Agora tá acelerado com tudo que tem Filho da mãe Não deixa ele ganhar não Caso vai, Caso vai, Caso vai, Caso vai, Caso Vai, Caso Eu vou conseguir, ganhou Ele ganhou? Ganhou Essa merda ganhou? Ganhou O cara é muito filha da mãe, né? Mano Eu tava Ah, eu tava Culpa é tua Culpa é minha? Eu parei porque tu me pediste Eu tô bombeando aqui pro carro Eu nunca Pessoal Nas corridas Já sabem Eu nunca mais paro quando o ovo me disse É pra parar Nossa Porque das vezes que eu paro quando o ovo me pede pra parar É porque ele me quer ganhar Ou é porque vou perder Ou qualquer coisinha assim Não me paro mais Isso é choro, hein, Caso Ah, eu também ia iniciar Ah, velho Eu tava na frente do negócio Eu tava na... Tá, vamos repetir essa bosta Vai, vamos Vai, ah Bom, galera, vamos pra segunda partida aqui O Caso A gente ia gravar a segunda Mas o Caso foi comer o que, Caso? Eu fui pegar no meu sushizão, né? O cara nem pediu aquele sushi 10 da manhã, não Mas ok, né, Caso? É pra o almoço, caralho É pra quando vim agora Vamo lá então Eu vou com... Não, eu vou com... De cá, o que eu vou? Eu vou com o Ents Já tô pronto pra jogar Vai Let's go Let's go Mano, como que eu não aposto nada? Eu não quero apostar nada Eu não aposto Vai, bora Vai, bora Nossa, eu tô styling Meu Deus Deve tá Como que eu acelero desde o começo, Caso? Tipo, como que eu começo a pegar, tipo, velocidade aqui no começo? Ah, ah... Não aceleres Assim que der o gol, acelera Deu? Eu não sei Não, deu Tipo, a tua tela fica de outra cor e tudo quando aceleras Hum... Entendi Ui Caso, você vai ter ganhado esse cara, velho? Nossa, esse cara... Uh! Por que o carro do 6 é tão rápido, velho? Ah... Relaxa que eu ganho Será que ganha? Ganha Nossa, quem que quase me explodiu aqui? Fui eu! Mano, era pra ti Como que você jogou pra trás isso daí? Clicas no C pra olhar pra trás e depois clicas no... Toma, explodiu o gás! Explodiu? Explodi Vai, vai, Wolf Vai, Wolf Vai, Wolf Fica em segundo, Wolf Vai, 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 vai Dura que é 3 voltas aqui, caso eu não vou conseguir ficar em segundo É... Estamos na segunda agora Eu acho Já nem sei qual é que nós estamos Mas o que é? Segundo, segundo, segundo Aqui não tem aquele nitro lá do caraca, né? Não, não, não tem, não tem Cuidado Cuidado que o gás está lançado, meu Tá o que? Vai, vai lançado, vai, com a velocidade toda Não, eu tô vendo que ele tá vindo com o maior rápido pra cima de mim Não vou deixar ele ganhar a casa, não vou deixar ele ganhar a casa Vai, já tô na terceira volta Ui, quase me ferrei aqui Vai Aí, eu lixou-se, eu lixou-se, vai, continua Sério, sério, sério? Continua Sim, 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 sim Mano, se eu ficar em segundo Ele bateu aí com alguma coisa Eu vou gritar se eu ficar em segundo, na moral Eu só perco pro caso, velho, olha o caso ali Nossa, olha onde o caso tá já, velho Olha só, olha só, já tá quase a finalizar a corrida Sério? Aham Aham Ah, esta corrida é muita fiche, meu Ela é curtinha, né? Mas é legal ela fazer Aham Caraças, para de derrapar, né? O meu carro também derrapa pra caraca, não sei porquê, mas derrapa Pronto, já tá, já tá, ganhei Ganhei Ganhou nada Ganhei Ah, cara, você é muito apelão, cara Você para Vai, Wolf Estás quase, Wolf Eu vou esperar ele Ih, ele ficou bué pra trás Meu Deus Tá, mas cuidado, Wolf Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Meu Deus, ele tentou te explodir, meu Se eu me explodir, eu tava esleixado Eu ia gritar se ele me explodisse, juro Tu és muito retardado, mano Meu Deus do céu Ó, eu tô nível 11 agora, ó Caraças, mano Olha lá o Caso Só, só, só na coisa, né Caso Eee, Caso Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de GTA com o Caso Se curtindo, deixa aquele like pra ver aqui embaixo que é muuuuuito bonito pro vídeo E para o canal Se quiserem mais GTA, comentem aí embaixo também Com o Caso Porque, né, só o Caso, deixa eu ver aqui Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço e tchau